1 milhão e 800 mil seguidores foi o que uma jovem conquistou em dois dias, porque foi traída em rede nacional. E a pergunta que eu faço é, a formação da nossa psique vem daquilo que observamos, lemos, ouvimos, seguimos, é responsável por essa estruturação? Fica claro que as pessoas estão buscando guerra, buscando dor, buscando traição e humilhação. E antes que você diga pra mim, ah, você tá com inveja, eu quero te dizer o seguinte, não, não é isso não. Eu quero te dizer que, na verdade, o que você quer, e o que essa jovem também quer, é amor. Você tá buscando, né, sofrimento, porque alguém sofre mais do que eu. Vamos ver onde é que isso vai sair, porque daí eu fico entertido, esqueço da minha própria dor, que você quer amor. Então, se é isso realmente que você quer, busque amor. Ó, sinal do universo. Eu tenho certeza que quando isso acontecer, é o amor que vai acontecer e chegar na sua vida, não a traição, não a mentira, não a humilhação. Reflita o que você consome externamente diz sobre o seu mundo interno.